De acordo com a polícia militar, uma viatura fazia patrulhamento no bairro Tietê quando encontrou uma caminhonete com as mesmas características de uma que havia sido roubada horas antes em Perdigão Os policiais militares deram ordem de parada para os ocupantes ou o ocupante desse veículo porém, no momento ele desobedeceu e segundo os policiais militares que estavam nessa ocasião tentando realizar essa abordagem, o indivíduo ou os indivíduos que ocupavam esse veículo efetuaram disparos em direção aos policiais militares motivo pelo qual, segundo o relato deles, houve a necessidade de efetuar disparos também contra o veículo Esse veículo evadiu dessa primeira tentativa de se abordar Posteriormente, em outro bairro, já no bairro, região do bairro São Roque esse veículo foi abandonado, também segundo o relato dos militares houve agressão mediante o uso de arma de fogo por parte de pelo menos um dos integrantes dos ocupantes desse veículo ocasião também que os militares tiveram que efetuar disparos de arma de fogo A PM disse que inicialmente cinco pessoas estavam no veículo mas no bairro São Roque, ela visualizou apenas um suspeito que abandonou o carro e conseguiu fugir até o momento, ninguém foi preso Em casos de suspeição acerca de qualquer pessoa, acerca de um comportamento estranho um veículo que seja diferente nas proximidades de sua residência pessoa desconhecida ou em qualquer atitude que gere suspeição que acione a polícia militar ainda sem ter a certeza de que há realmente algo de errado acontecendo nós iremos averiguar a situação e aí certificaremos se há alguma irregularidade algum crime sendo cometido ou realmente se há essa situação de suspeição vai ser confirmada com algum ilícito a ser cometido por qualquer pessoa